Beija-flor, disco voado Flor de lis, me diz qual sabor E desse mar de histórias de um passado que ainda nem chegou Por que não temos tudo aí? Pés no chão, coração a sorrir E as jabuticabas dos teus olhos me tiram daqui Água de beber, suspeitas de um ser Jás, tudo há de ser como há de ser Se eu pudesse ter, junto com você Ó beija-flor, voaria nos seus olhos Se eu pudesse ter, junto com você Ó beija-flor, voaria nos seus olhos Se eu pudesse ter, junto com você Ó beija-flor, voaria nos seus olhos Se eu pudesse ter, junto com você Oh, beija-flor, voaria nos seus olhos Beija-flor, disco voado, flor de riz Me diz qual sabor Desse mais histórias de um passado que ainda nem chegou Água de bebê Suspeitas de um ser Mas tudo há de ser como há de ser Ah, se eu pudesse ter junto com você Oh, beija-flor, voaria nos seus olhos Se eu pudesse ter junto com você Oh, beija-flor, voaria nos seus olhos Se eu pudesse ter junto com você Oh, beija-flor, voaria nos seus olhos Se eu pudesse ter junto com você Oh, beija-flor, voaria nos seus olhos Oh, beija-flor, voaria nos seus olhos